Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Câmara Municipal vai voltar atrás do reajuste de 29% para vereadores. Não pegou bem, a população protestou e aqueles que tinham votado a favor resolveram voltar atrás. Sai o calendário para pagamento do IPVA 2020. Começa no dia 9 de janeiro. 3,54% mais barato. O Dia da Mulher Advogada. A gente vai falar sobre o tema, inclusive, o poder da mulher frente aos desafios da sociedade. A Comissão da Mulher Advogada, OAB Marília, lança esse livro. A Festa de Santa Luzia no Distrito de Lácio. Você confere também como destaque, expectativa para a queda dos juros, afetando de forma positiva a economia. O comércio de Marília funciona até às 10 da noite com expectativa de aumento das vendas em razão do Natal. O cadastramento biométrico dos eleitores neste sábado tem plantão no Fórum Eleitoral em Marília, Avenida Brasil Esquina com a Rua Paraná. O último plantão, hein? Porque o prazo termina no próximo dia 19. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. A tecnologia cada vez mais dinâmica no nosso dia a dia. E é claro, muita e muita investigação com relação a dados. É preciso cuidado nesse tema. Confira. Essa empresa vem de marketing programático. Isso quer dizer que as campanhas de estratégia dos clientes, apesar de pensadas pela equipe de trabalho, são executadas por programas de computador. A matéria-prima aqui são informações dos consumidores, coletadas através de bancos de dados. As empresas se tornam como se fossem bancos que alugam cofres. Quem guarda informações dentro desses cofres são os consumidores. Quem tem o direito de gerenciar o que está guardado no cofre, tirando, pondo, deixando o cofre vazio, é o consumidor. Só que, tão igual a um banco, a empresa se torna responsável caso alguém assaltar esse cofre ou subtrair alguma informação ou vazar alguma informação de lá. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor no ano que vem. Ela vai obrigar as empresas a informarem qual será o uso e com quem compartilham as informações do consumidor. Esses dados são um produto valioso, que hoje ainda é repassado sem controle. Recentemente, o Google coletou informações médicas de 2 milhões de pacientes nos Estados Unidos sem consentimento. No começo do mês, o governo brasileiro processou o YouTube por coleta ilegal de dados de crianças e adolescentes. As informações seriam usadas para direcionar propagandas. Um simples cadastro em uma rede social ou um aplicativo pode expor documentos pessoais, endereços e números de celular. Tudo isso é passado e repassado sem que o usuário saiba a forma que esses dados serão usados. A gente vê pelo celular que a gente comenta, ah, eu quero comprar tal coisa e logo em seguida está sugerindo a compra, um site de compra. Então, com certeza, eles fazem esse compartilhamento. Mas garantir a segurança parece ser um caminho longo. Uma pesquisa da Serasa Experian feita com 508 pequenas, médias e grandes empresas mostra que 85% ainda precisam se adaptar para cumprir a lei. O setor financeiro é o que está mais pronto para cumprir as exigências. Em seguida, aparece o setor de serviços. Saúde e hospital ocupam a última posição, com apenas 8,7% das empresas em conformidade com a lei. Mas você pergunta para mim, as empresas estão preparadas para essa lei? Não. Porque vai além da segurança da informação. Ela vai, como é que eu vou trabalhar com essas informações, com esses dados do meu cliente? É preciso realmente cuidado. Uma data que não pode passar em branco na carreira jurídica. Neste dia 15 de dezembro, o Dia da Mulher Advogada. E a Comissão da Mulher Advogada da OAB Marília tem como novidade o lançamento do livro O Poder da Mulher Frente aos Desafios da Sociedade. Aqui no estúdio, estamos recebendo as advogadas Cleomara Cardoso de Siqueira, presidente desta comissão, Daniele Bordenal, que é membro. Primeiramente, doutora Cleomara. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Um prazer estar aqui novamente falando dos nossos projetos da Comissão da Mulher Advogada. Por que um dia específico? 15 de dezembro, o Dia da Mulher Advogada. A Mulher Advogada, ela demorou muito para exercer a profissão. A profissão da advocacia era uma profissão exclusivamente masculina. E comemora-se o Dia da Mulher Advogada decorrente de Mirtes Campos. A primeira advogada, a primeira mulher a conseguir se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso em 1906. E por isso que nós temos uma comemoração diferenciada do dia mesmo em agosto, dia do advogado. A mulher da carreira jurídica do Brasil ganhou o espaço merecido até então ou ainda não? Ainda há discriminação contra as advogadas, doutora? Se é que a gente pode usar esse termo? Ainda há discriminação, sim. Infelizmente. A mulher advogada, o número de mulheres inscritas na área jurídica tem aumentado. É crescente e notório. Entretanto, a gente demora muito para atingir ápices tão importantes na carreira. Se nós formos olhar a história do Brasil, Mirtes Campos conseguiu ser advogada em 1906. E somente 55 anos depois é que uma mulher foi empossada no cargo de juíza. E após esse fato, teve que passar mais 46 anos para uma mulher ser admitida no Supremo. Que isso foi em 2000, 19 anos atrás. E uma coisa que eu estava comentando ainda entre as colegas, É que no Supremo, quando ela entrou, foi admitida no Supremo, Sequer tinha um banheiro feminino. E por si só, a gente percebe, faz pouco tempo atrás, em 2000, E a gente vê que ninguém imaginava uma mulher assumindo um cargo tão importante no Brasil. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Marília. A senhora preside, falando sobre ela. A Comissão da Mulher Advogada tem exercido alguns papéis perante a sociedade. Nós trabalhamos durante o ano com alienação parental, Fazendo orientação, prevenção sobre atos de alienação parental. Eu tive o prazer, a honra de estar em São Paulo, Encerrando uma audiência pública sobre alienação parental, Que está em discussão no Brasil todo. Porque eles tentam revogar essa lei. E, além desse trabalho, a gente tem trabalho com as advogadas. A aproximação dos advogados, o trabalho contínuo e constante das advogadas. Isso faz com que nós se conscientizamos dos problemas, das discriminações, E todos os problemas que a advogada passa no dia a dia. Estamos também aqui com a doutora Daniele Bordedal, É integrante da Comissão da Mulher Advogada OAB Marília. Doutora Daniele, boa noite. Quero também o seu comentário. A mulher na carreira jurídica. Boa noite, é um prazer estar aqui. A mulher na carreira jurídica vem evoluindo a passos largos. Antigamente, era muito difícil esse trabalho. Ainda hoje, o é. Acontece que, devido às novas atualizações, A nova mudança de pensamento, isso vem melhorando a cada dia. O tema do livro é realmente muito forte. O poder da mulher frente aos desafios da sociedade. Doutora Daniele, falando sobre o livro. O livro, a ideia do livro nasceu no começo deste ano, Com uma reunião que todas as comissões tiveram com a diretoria da OAB Marília. E nesta reunião, o vice-presidente, o doutor Terço, Falou sobre a importância de se produzir os artigos científicos. Não só para a carreira jurídica, mas também para a informação à sociedade. E nessa reunião, após nós tivemos uma conversa na nossa comissão, E resolvemos em conjunto que cada uma escreveria um artigo relacionado aos desafios da mulher. Não só da mulher da advogada, mas também da mulher da sociedade, em geral, né? De todas as profissões. E neste ano, no final deste ano, nessa semana, Nós lançamos esse livro com o intuito de levar a informação para a sociedade e para as mulheres em geral. O seu artigo, falando um pouquinho sobre ele, contando, evidentemente, com a expectativa no livro. O meu artigo fala sobre o empoderamento faz-se com foco na violência doméstica. O que podemos fazer através do empoderamento para evitar a violência doméstica? Além disso, muitas mulheres entendem hoje que a violência doméstica é só em relação à violência física. Muito pelo contrário. O foco principal também é a questão da violência psicológica. Muitas mulheres vêm sofrendo essa violência psicológica e não percebem que ela é um crime. Então, isso precisa ser divulgado. E meu artigo foca nessa situação de que o que o empoderamento pode fazer dentro das famílias para evitar esse tipo de violência? Não só a física, como a psicológica. E como alertar, na sua opinião, a sociedade com relação a esse tema tão importante, doutora? Eu acho que o alerta principal vem da informação. Primeiro porque o foco da violência, ele não está só nas classes mais baixas. Sim, em toda a sociedade, em diversas classes. Mas nós devemos começar nas comunidades, informar qual é o poder que essa mulher tem. O que ela pode fazer para denunciar e como ela pode se proteger. E a partir disso, o empoderamento dá essa força para que ela tome coragem e denuncie o seu agressor. Bem, doutora Cleomara, presidente da Comissão da Mulher Advogada OAB Marília. Falando também sobre o livro e já aproveitando, comentando também o seu material, constando neste livro. Doutora. Henrique, eu até gostaria de mostrar aqui o nosso livro. É um... Você olha que é bem forte aqui a força da mulher. O meu artigo fala sobre alienação parental. Alienação parental, a princípio, dá a entender assim, olha, não tem nada a ver com mulher. Porque a lei de alienação parental, ela veio proteger a criança, o adolescente, mas, sobretudo, os vínculos afetivos familiares. Entretanto, se a gente for analisar, quem pratica normalmente atos de alienação parental é aquele que mantém a guarda, a autoridade, a responsabilidade sobre o menor e a criança. E ainda a maioria daqueles que mantém a guarda é a mulher. Então, tem mulheres que acabam denunciando atos de alienação parental e acabam sofrendo as consequências desses atos. Então, a gente fala disso. Mas a maior parte das vezes que a gente vê trabalhando com alienação parental é que, às vezes, as mulheres que têm a guarda dessas crianças sequer têm conhecimento, consciência, que eles praticam o ato de alienação parental. E as consequências psicológicas que trazem para uma criança é enorme. A gente pode levar uma agressividade, o uso excessivo de drogas, até a ponto de uma criança se suicidar. Então, por isso que é importante a gente trabalhar. E aqui nós temos no município, dentre as datas comemorativas daqui do município, nós conseguimos a aprovação de uma lei que trata sobre a prevenção e a conscientização dos atos de alienação parental, que é superimportante. Essa lei está sendo questionada, estão tentando revogar essa lei porque entendem, alguns setores, que ela não está sendo bem aplicada. Então, hoje, aqui no Brasil todo, está sendo, passando por audiências públicas no Brasil, já teve em São Paulo, teve em Brasília, vai ter em outros estados, e estão questionando se ela deve continuar em vigor ou não. Porque eu vou dar um exemplo simples. A mulher vem e denuncia que o pai daquela criança está molestando ela sexualmente. Ele, para se defender, ele não só se defende no processo criminal. Ele vem e denuncia que a mãe é uma louca e que ela está praticando o ato de alienação parental. E aí vira um litígio enorme, por isso que questionam a efetividade dessa lei. Porque a mãe acaba sendo vítima, no caso, da lei de alienação parental. Além de tudo, essa criança é afastada e pode ser colocada nas mãos de um abusador de fato. Entretanto, a gente tem que fazer o seguinte, não é a lei que é o problema. Pode ser a aplicação e os mecanismos que a rodeiam. Então, talvez não seja a correta decisão revogá-la, mas sim dar aplicabilidade efetiva para ela. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, as netas da Comissão da Mulher Advogada da OAB para 2020. A gente vai falar também sobre o pacote anticrime. Passou no Senado, mas o presidente Bolsonaro deve vetar muita coisa. E sai o calendário de pagamento do IPVA 2020. O pagamento começa no dia 9 de janeiro. Neste sábado, o último plantão para o cadastramento biométrico dos eleitores em Marília. Já, já. A gente vai para o cadastramento biométrico dos eleitores em Marília.